Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a Santa Catarina. Cumprimentando todas as autoridades e convidados presentes, daremos início à solenidade de abertura da 14ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União. Registramos a presença do excelentíssimo doutor Lio Marcos Marim, Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, do excelentíssimo doutor Luiz Cláudio Varela Coelho, presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, excelentíssima doutora Gladys Afonso, Corregedora-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, excelentíssimo doutor José Galvânia Alberton, Subprocurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, excelentíssimo doutor Guido Foizer, ouvidor do Ministério Público de Santa Catarina, excelentíssima senhora Maria Inês Fornazaro, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, excelentíssima doutora Ellen Cristine Correia Sanches, diretora do Centro de Estudos de Aperficiamento Funcional do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Gilson Roberto de Mello Barbosa, vice-presidente do Conselho Nacional de Ouvidores, doutora Silvana Correia Viana, secretária do Conselho Nacional de Ouvidores, doutor Fernando José Marques, tesoureiro do Conselho Nacional de Ouvidores. Agradecemos também a presença dos excelentíssimos ouvidores que se dirigiram até o nosso Estado, os senhores procuradores de justiça, promotores de justiça, servidores, imprensa e a todos presentes nesta ocasião. Informamos que esta reunião está sendo realizada pelo Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público e conta com o apoio do Ministério Público de Santa Catarina, através da sua ouvidoria e do Centro de Estudos de Aperficiamento Funcional e da Associação Catarinense do Ministério Público. Registramos também a presença do doutor Antenor Quinato Ribeiro, subprocurador-geral de Justiça de Santa Catarina. O excelentíssimo doutor Luiz Cláudio Varela Coelho, presidente do Conselho Nacional de Ouvidores, fará a abertura da reunião. Agradecendo a presença das excelentíssimas autoridades, dos ouvidores e de todos os convidados, declaro aberta a 14ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Conselho do Ministério Público dos Estados e da União. Para fazer a manifestação inicial, ouviremos o excelentíssimo procurador de Justiça, doutor Guido Foyzer, ouvidor do Ministério Público de Santa Catarina, anfitrião desta reunião. Bom dia a todos. Saúdo a todos os representantes das ouvidorias do Brasil, dando-lhe as boas-vindas e desejando uma feliz estada na capital dos catarinenses, muito pródiga no acolhimento de estrangeiros e forasteiros, como uma das melhores capitais do país, para se visitar. Aproveito nessa oportunidade também para agradecer a sempre pronta e gentila atenção do senhor procurador-geral de Justiça e dos seus subprocuradores, que deram sempre suporte e atendimento aos pleitos da ouvidoria. A senhora corregedora-geral do Ministério Público, doutora Gladys Afonso, que igualmente sempre relevou o papel da nossa ouvidoria. Ao presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, que por motivos de força avóvel não pode estar presente neste momento, mas que nos brindará a todos com o jantar oferecido hoje no Hotel Majestic. A doutora Helen Cristine, diretora do Seno de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional, que organiza este evento, a Casa Militar e Transportes. Desejo, por fim, que todos se sintam em casa e que todos tenhamos a serenidade necessária para desenvolvermos a contento os nossos propósitos de uma profícua reunião ao longo destes dois dias. Muito obrigado. Ouviremos o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Lio Marcos Marinho. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o doutor Luiz Cláudio Varela Coelho, presidente do Conselho dos Ouvidores, ele e também na pessoa do doutor Guido Foz, o nosso ouvidor catarinense, todos os senhores ouvidores e ouvidoras do Ministério Público do Brasil. Cumprimento também a nossa corredora, doutora Gladys, nossos subprocuradores, enfim, todas as autoridades e convidados aqui presentes. O Ministério Público se sente muito feliz, muito honrado com a presença de todos os senhores e senhoras aqui neste importante evento. A ouvidoria tem se tornado um canal de comunicação cada dia mais forte, mais efetivo, mas que fortalece muito o Ministério Público nesse processo de transparência e democratização que efetivamente a instituição deve ter. Assim, temos certeza que os senhores reunidos com a competência que têm, com o conhecimento que têm, em cada encontro, cada reunião, e essa não fugirá a regra, auxiliarão na construção desse Ministério Público que nós desejamos e sonhamos. Forte, altivo, respeitado, prestigiado por toda a sociedade. E hoje, cada dia mais, a sociedade procura o Ministério Público e cada dia mais os meios de comunicação e os meios de acesso, tanto é que nós temos recentemente a aprovação de uma lei tratando exclusivamente do acesso à informação e também o acesso às informações do Ministério Público, tem se feito presente e importante. Por isso, destacamos a importância desse evento e a importância do trabalho dos senhores. E nós, do Ministério Público, aqui de Santa Catarina, ficamos, então, honrados por esse evento e nos colocamos à disposição. Esperamos que a recepção e os trabalhos até agora tenham sido a contento dos senhores. Pedimos já escusas por eventuais falhas, que se houverem, foram todas involuntárias, porque todo o nosso povo está fazendo o melhor de si para bem recebê-los. E assim será até o final, pelo prestígio e pela importância que os senhores efetivamente têm para nós. Qualquer problema, o nosso ouvidor aqui é o canal de comunicação com a administração superior e os senhores podem acessá-lo, que nós vamos tentar nos corriger. Obrigado, desejamos sucesso, um evento próspero e profícuo para todos os senhores e nos colocamos à disposição, mais uma vez, agradecendo e cumprimentando os senhores pela presença em Santa Catarina. Obrigado. 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 excelentíssimo. senhor doutor Antenor Quinato Ribeiro, digníssimo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos. Recebam, vossas excelências, o penhorado agradecimento do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público pela presença nesta cerimônia de abertura. A especial deferência do comparecimento de vossas excelências demonstra a exata noção da importância com que entendem a existência da ouvidoria do Ministério Público, sabedores que são do significado especial deste órgão na estrutura funcional da instituição. A ouvidoria existe para, entre outras finalidades, contribuir com o constante fortalecimento da relação entre a comunidade e o Ministério Público, oportunizando a efetiva abertura das portas da nossa instituição para que, aqui adentrem e sejam atendidos de forma desburocratizada àqueles que são a própria razão da existência deste nosso Ministério, que, antes de tudo, é público por sua própria natureza. Saudamos também os promotores e promotoras, procuradores e procuradoras de justiça e os servidores do Ministério Público catarinense que nos honram com a sua presença. Enfim, um especial agradecimento que, desde logo, deve ser dirigido àqueles que, na prática, estão tornando viável a perfeita realização deste evento. Nosso agradecimento, então, ao eminente Procurador-Geral de Justiça, que autorizou a utilização deste magnífico espaço destinado às reuniões do Conselho Superior e dos Colégios de Procuradores, para que possamos realizar a nossa reunião, nestes dois dias, com todo o conforto e com toda a estrutura necessária. Agradecemos também a doutora Helen Cristine Correia Sanches, competente promotora de justiça diretora do CEAF, e a servidora do CEAF, Priscila Finardi, que, juntamente com a minha assessora Maria da Glória, desde quando foi confirmada a realização da reunião aqui em Florianópolis, não mediram esforços e não medem esforços para que a organização do evento ocorra da melhor forma possível, merecendo, portanto, os maiores elogios pela sua dedicação e competência. Igualmente, agradecemos ao Coronel Rogério Martins, assessor militar da Procuradoria-Geral de Justiça. Também cumpre registrar com muita satisfação a presença da doutora Maria Inês Fornazaro, digníssima presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, ABO, que logo após a abertura protocolar da reunião, vai nos dar a honra de proferir uma palestra sobre o tema A Lei de Acesso à Informação. Seja bem-vinda, doutora Maria Inês, e muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma saudação especial, eu sempre gosto de dirigir pessoalmente, individualmente, a cada um dos colegas ouvidores e ouvidoras aqui presentes. doutora Silvana Correia Viana, do Mato Grosso, doutora Marileia Campos, do Santos Costa, do Maranhão, doutora Marta Celina de Oliveira Nunes, do Piauí, doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, de Sergipe, doutor Abraão Júnior de Miranda Coelho, de Goiás, doutor Gilson Roberto de Melo Barbosa, de Pernambuco, doutor Fernando José Marques, de São Paulo, doutor Jean Filippo Pianezola, do Rio de Janeiro, doutor José Valdo Silva, do Ceará, doutor Carlos Roberto da Silva Maia, do Acre, doutor Celso Antônio Botelho de Carvalho, do Mato Grosso do Sul, doutor Doriel Veloso Gouveia, da Paraíba, uma saudação especial ao doutor Milton Riquelme de Macedo, que nesta reunião representa o doutor Carlos Aldir Lous, que se encontra em férias, ouvidor do Paraná, doutor Gabriel de Souza Cardoso, ouvidor do Espírito Santo, doutor Claudomiro Lobato de Miranda, ouvidor do Pará, doutor Paulo Gomes Pimentel Júnior, ouvidor do Rio Grande do Norte, uma saudação especial também ao eminente doutor Edson Brás da Silva, procurador-geral, subprocurador-geral de Justiça do Ministério do Trabalho, público do trabalho. Também uma saudação à doutora Lúcia Beatriz Magalhães de Matos, que representa aqui o Ministério Público Militar. Saudamos também, de forma especial, o doutor Rolando Carabolante, promotor de Justiça, que aqui representa a ouvidoria de Minas Gerais. Receba cada um e cada uma dos senhores ouvidores e ouvidoras aqui presentes o mais afetuoso abraço deste presidente, que manifesta sua imensa alegria, alegria que beira as raias da emoção, por registrar a presença tão expressiva de conselheiros em mais uma reunião deste colegiado. E me permitam, senhores e senhoras, revelar que a emoção quase incontida que sinto neste momento mais ainda se justifica por ter participado na qualidade de ouvidor substituto do Rio Grande do Sul, juntamente com o doutor Mauro Flávio, que hoje não se pode fazer presente, e mais quatro ouvidores do Ministério Público Brasileiro, de uma reunião realizada em setembro de 2008, na sede do Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, oportunidade em que o doutor Mauro Flávio, então ouvidor de Minas Gerais, propôs, lançou a ideia da criação deste Conselho Nacional dos Ouvidores, o que acabou se concretizando logo depois, em março de 2009, numa reunião memorável na histórica cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, quando foi fundado o SENOMPE. E hoje, pouco mais de três anos depois, o que temos? Temos um colegiado de ouvidores e ouvidoras formado por 26 membros, comandantes de 26 ouvidorias, referentes a 25 unidades federativas e mais o Distrito Federal. Então, como não se sentir emocionado, profundamente emocionado, ao constatar que aquela semente lançada naquela modesta reunião de Belo Horizonte, que reuniu um petit comitê de ouvidores, hoje frutificou magnificamente e se mostra grande, forte e consolidada neste prestigioso Conselho Nacional. Muito obrigado, colegas ouvidores e ouvidoras, pela presença em mais esta reunião trimestral. E muito obrigado pela participação constante e engajada de todos. Enfim, esperando que ao longo dos próximos dois dias, o astral maravilhoso que paira sobre esta belíssima cidade de Florianópolis ilumine os corações e as mentes de todos nós, vamos iniciar, colegas, mais uma reunião, a 14ª reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público. Muito obrigado. Encerrando esta solenidade de abertura, convidamos as autoridades para ficarem à vontade, tomarem assento no auditório, para que na sequência possamos assistir, os senhores ouvidores permanecem, só os convidados da solenidade de abertura, para que na sequência possamos assistir à palestra da excelentíssima doutora Maria Inês Fornazaro, que é presidente da Associação Brasileira dos Ouvidores e Ombudsman, que versará sobre a lei de acesso à informação e seus reflexos na atividade das ouvidorias públicas. Obrigado. 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 Muito bem. Colegas, ouvidores e ouvidoras, é com a maior honra e satisfação que recebemos nesta nossa reunião do Conselho Nacional, a doutora Maria Inês Fornazaro, presidente da ABO Nacional. Eu solicitaria ao doutor Paulo Pimentel que fizesse uma breve apresentação da nossa ilustre convidada e palestrante. Muito bom dia a todos. Eu fico extremamente feliz em fazer uma breve introdução à doutora Maria Inês Fornazaro, presidente da Associação Brasileira dos Ouvidores, a entidade associativa que congrega os ouvidores públicos e privados de todo o nosso extenso país. Entidade essa que tem desenvolvido trabalhos juntamente com organizações não governamentais da sociedade civil e prechado excelentes serviços à nossa nação. e que, um mês atrás, realizou um dos seus eventos nacionais, que foi o Congresso Brasileiro de Ouvidores, o Ombudsman, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. A ocasião em que pudemos tratar dos mais diversos temas ligados à ouvidoria e que, em breve, será de conhecimento de todos. Mas eu não poderia deixar, nesse momento, de, além de agradecer e ficar imensamente feliz com a presença de doutora Maria Inês, que, além de professora dos cursos de capacitação e certificação e aperfeiçoamento em gestão de ouvidoria da Associação Brasileira de Ouvidores, também é ouvidora da Câmara Municipal da maior cidade do Brasil, São Paulo, e que, nesse momento, além de nos prestigiar com toda a sua capacidade, inteligência e proatividade supera um momento de dor, de tristeza, que foi do acolhimento mais cedo por parte do nosso Pai Celestial, do seu esposo. Isso foi na semana passada e, esta semana, na segunda-feira à noite, foi a missa de sétimo dia e, apesar disso, ela está aqui, fez questão de estar conosco, nesse momento, nos abrilhantando com a sua presença e a profundidade dos seus estudos. Então, eu queria saudar a doutora Maria Inês, em nome de todos, não somente pela presidente da ABO, que aqui se encontra, no Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, que não deixa de ter uma íntima relação com a ABO, mas pela pessoa humana que está aqui e que sobrepujou esse momento de tristeza pela importância, pela relevância e transcendência desse momento. Muito obrigado. doutor José Valdo do Ceará. Ouvidores, eu queria, no incêndio, eu que tive também o privilégio de participar do Congresso Nacional da ABO, em pós do nosso encontro em Canelas, estendi a minha caminhada até, mas eu acho o momento de envergadura espiritual da doutora Inês nos faz, no momento, exaltar o espírito de solidariedade e eu proporia para que se registrasse nos anais do Conselho Nacional um minuto de silêncio antes mesmo de começarmos a palestra da nobre palestrante. Gostaria que ficasse registrado esse momento principalmente enaltecendo a envergadura espiritual desse trabalho atuante da doutora Inês como líder maior da Associação Brasileira de Ouvidores para que assim nós pudéssemos demonstrar nossa gratidão por este empenho mesmo neste momento tão difícil ela aqui comparece para nos brindar com seus conhecimentos e o seu trabalho em prol da cidadania. Ficaria muito feliz se essa minha proposta fosse a anuência de todos. Perfeitamente. Com certeza está acolhida a sua proposta em respeito à doutora Maria Inês. Então, fazemos um minuto de silêncio. de silêncio. e a sua proposta está acolhida. de silêncio. 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 importantes deveres para a consolidação do nosso processo democrático. Foi assim com o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto Eutoso, o Código de Trânsito, o Código de Defesa do Consumidor, que eu tive a honra e o privilégio de participar de todo o processo de aprovação. Mas, efetivamente, nós estamos atravessando um período extremamente valoroso para a população brasileira e que vai desencadear num futuro melhor para a nossa nação, para a nossa população, pelo menos é o que nós esperamos. E a Lei de Acesso à Informação veio na esteira de todo esse conjunto de leis, esse conjunto, com essa construção legislativa importante, trazendo para a população brasileira direitos e aqueles que executam e que participam da administração pública a deveres no sentido de privilegiar a transparência dos atos, transparência das informações na administração pública. Não vou aqui fazer nenhuma exposição mais aprofundada sobre a Lei de Acesso à Informação, não é esse o nosso objeto, mas o objeto é fazer uma ligação, a vinculação entre ouvidorias e a Lei de Acesso à Informação. E, para isso, acho extremamente importante a gente montar um cenário, um cenário justamente para que a gente possa exaltar melhor o princípio da Lei de Acesso à Informação. Ela assegura o direito ao cidadão, o direito de acesso à informação, e dá, principalmente, cumprimento a vários tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade e de Expressão, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, entre outros. Então, em cumprimento a todos esses tratados internacionais, nós editamos, de modo a contemplar todo o nosso país, a Lei de Acesso à Informação, e passamos com isso a ser um dos 90 países, se não me engano, 91 países, aproximadamente 40% dos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, a oferecer à população a possibilidade de acesso às informações, diminuindo com isso a distância entre o cidadão e a administração pública, entre o cidadão e o governo. Além de criar condições efetivas para que a população possa participar de toda uma rede contra a corrupção e contra a burocracia hoje colocada na administração pública. Então, esse cenário é um cenário importante porque coloca o Brasil na esteira de uma série de países mundiais que trazem esse aspecto da Lei de Acesso à Informação. muitos dos países que editaram as suas leis, eles deixaram delimitado esse processo exclusivamente ao poder central. No Brasil, houve uma inovação, e uma inovação importante, porque ele dissemina para todas as esferas de governo, todas as esferas de poder, a obrigação de dar informações à população como um todo. Então, é uma lei que foi muito saudada por especialistas estrangeiros, uma lei que foi, inclusive, denominada como ambiciosa e extremamente abrangente, mas é uma lei que, considerada pela Unesco, como uma das 30 melhores do mundo em relação ao acesso à informação. Na verdade, todo esse processo é um processo já muito antigo em termos de história mundial. A primeira lei de acesso à informação foi na Suécia, anterior, inclusive, à lei de criação do Ombudsman na Suécia, que tem pouco mais de 200 anos. A lei de acesso à informação na Suécia data de 1766. Na América Latina, a Colômbia foi o primeiro país, em 1888, a criar a sua lei de acesso à informação. Os Estados Unidos, considerado um exemplo de democracia, ele só teve a sua lei em 1966, e, mais recentemente, em 2002, o México também inovou a criar a sua lei de acesso à informação, dando agilidade e rapidez aos processos de acesso supervisionados por um órgão, inclusive, por um órgão independente, diferentemente do nosso país. Então, na verdade, o que nós temos hoje é uma mudança de paradigma total em termos de administração pública brasileira. Então, ela representa, além de transparência, ela estabelece, como regra, o acesso total e restrito. E o sigilo passa, efetivamente, a ser uma exceção na administração pública. Então, a lei obriga a toda a administração pública, a todos os seus órgãos e todas as suas esferas, a transparência dos atos e, ao mesmo tempo, fornece instrumentos para o controle social. que é um aspecto extremamente importante, porque permite que a população possa acompanhar com rigor a aplicação dos recursos, tão caros e tão escassos os recursos públicos em nosso país, em qualquer uma das esferas de poder. E é, efetivamente, uma mudança importantíssima para a sociedade brasileira. A lei de acesso à informação, ela estabelece, como regra, o dever do Estado prestar informações, aperfeiçoar o processo democrático por meio do acesso aos dados, ela consolida o princípio da transparência no nosso país, ela tem como objetivo fundamental o controle social e, principalmente, fortalece a cidadania, a cultura do acesso, em detrimento daquilo que nós temos arraigado na nossa sociedade, que é a cultura do segredo. E, evidentemente, temos aí um período de provação e um período de adaptação em torno do processo de implementação da lei de acesso à informação. E a lei de acesso à informação é uma lei que causa, gera um certo desconforto na administração pública, pois ela obriga a administração a compartilhar informações, a fornecer de maneira voluntária, de maneira espontânea, as informações. Isso é uma ruptura total com essa cultura do sigilo arraigada na nossa sociedade, principalmente na administração pública, que transformava todos os atos em situações peculiares do processo de gestão da administração pública. Então, nós temos agora uma lei, uma lei que permite, uma lei que possibilita ao cidadão acesso a toda e qualquer informação da administração pública, mas temos que contar para a implementação efetiva desta lei com a postura do cidadão diante desse novo tratado legislativo. Como é que o cidadão vai efetivamente se comportar? Como ele vai utilizar a lei de acesso à informação? De que forma ele vai pleitear acesso? De que forma o acesso será concedido pela própria administração? Então, apesar da lei ter sido editada em novembro de 2011, ter entrado em vigor em maio de 2012, nós efetivamente estamos passando por um processo de adaptação. Esse processo de adaptação, ele deve, efetivamente, já ter alguns princípios que são evocados pela própria lei, como o acesso a informações de forma objetiva, de forma clara, de forma precisa e de fácil compreensão, de forma que todos os cidadãos possam ter acesso e possam utilizar os dados em seu benefício, em benefício da população como um todo. E a abrangência da lei, como os próprios órgãos internacionais admitem, ela estabelece um verdadeiro marco regulatório para todas as esferas de poder, inclusive, para o poder executivo, legislativo e judiciário, para as esferas de poder estadual, federal, municipal, e também para os órgãos de apoio e assessoramento, como, por exemplo, os tribunais de contas, e, além disso, para as entidades sem fins lucrativos, entidades parceiras da administração pública que recebem qualquer tipo de subvenção econômica. dá para se imaginar o tamanho da fase de adaptação que teremos que encarar aí pela frente. Então, ela tem como princípios o sigilo, a prevenção, a corrupção e também a melhoria do processo de decisão dos gestores públicos. O processo decisório é um aspecto muito importante. E o respeito importantíssimo às informações de caráter pessoal. Isso é uma situação que nós temos que avaliar com bastante cuidado e com bastante critério. Nós temos aí, além das informações de caráter pessoal, temos também considerado como informação sigilosa todo e qualquer dado necessário à segurança nacional. Então, aquela que é submetida temporariamente ao restrito acesso público, mas também aquelas que foram classificadas como secretas, ultra-secretas e também todas as hipóteses da lei em relação a esse tipo de informação. A escala de temporalidade que nós temos para as informações que vai de 5 a 25 anos. Temos também uma outra inovação na nossa lei que é em relação ao pedido de informação. O pedido de informação não precisa ser fundamentado. Não se cabe mais analisar o mérito do pedido. Ele pode simplesmente acontecer sem qualquer motivação. A ausência de motivação é clara e expressa na lei. E a lei também determina que nós possamos dar as informações em prazo absolutamente determinado pela lei, que é o prazo de 20 dias e justificadamente acrescido de mais 10 dias. Então, também diz a lei que se um servidor de alguma forma colocar qualquer tipo de empecilho ou negar qualquer tipo de informação, ele deverá também sofrer os rigores e as penas determinadas pela lei, que podem ir de suspensão, responder por processo de improbidade e todas as consequências decorrentes dessa avaliação. A lei também traz um aspecto importante para nós enquanto ouvidores, que são dois princípios básicos, que é a transparência ativa e a transparência passiva. A transparência ativa é quando as informações de interesse público são automaticamente divulgadas pelos órgãos públicos, como todo processo de licitação, como todo o processo de utilização de recursos públicos. Temos uma grande polêmica em relação à folha de pagamento com os nomes ou não dos servidores. É uma polêmica que ainda está um pouco longe de ser resolvida e ser pacificada em relação a isso. Alguns órgãos têm colocado o nome dos servidores com as respectivas vencimentos, outros têm colocado de maneira personalizada mas sem o nome dos respectivos funcionários e outros colocados por cargo de maneira geral. Então, é importante que programas, ações, convênios, contratos, despesas, remuneração de servidores possam ser disponibilizados de maneira ativa. E temos também um outro processo que é o processo de transparência passiva que é aquele fomentado pelo pedido dos cidadãos de modo geral. Esse pedido após a sua análise prévia, ele deve ser encaminhado, os dados fornecidos e haverá uma pós-ação que seria análise daquele pedido para que ele possa ou não ser utilizado como fundamento para aquilo que a gente chama de transparência ativa. Ou seja, é como se quase todos nós tivéssemos um círculo de transparência ativa alimentado pela população por meio dos pleitos de informação, os pedidos de informação que hoje são denominados transparência passiva e que passam a fazer parte desse contexto de transparência ativa pós-análise, alimentando um processo contínuo de transparência e informação para a população como um todo. Então, nós temos uma lei bastante abrangente, bastante inovadora e temos aí uma série de propostas de implementação da lei dos diversos órgãos públicos que estão sendo testadas e avaliadas. Nós temos vários comentários importantes à lei, trouxe alguns comentários principalmente de entidades externas, de entidades da sociedade civil, temos um comentário do professor Fabiano Angélico da Fundação Getúlio Vargas que diz que, em geral, a administração pública tem a tendência de ser fechada e de se fechar. Implementar a lei de acesso à informação é uma mudança de cultura, de paradigma e, portanto, não acontece do dia para a noite, porque informação é poder. Enquanto você compartilha informação, você dá acesso ao poder, mas é preciso ter em mente que a implantação da lei de acesso à informação é trabalho para toda uma geração. O cientista político Gregory Mithner, da Universidade de Texas, nos Estados Unidos, comentou também a nossa lei de acesso à informação, dizendo que serão anos de luta para que se possa haver efetiva mudança na cultura política do nosso país. Segundo ele, isso não acontece nem em cinco nem em dez anos, vai levar, na verdade, muito tempo, pois a lei garante a transparência legalmente, mas a eficácia depende de outros fatores, como a vontade da liderança política, como a qualidade da sua implementação e o desafio inicial, após a promulgação e a edição da lei, é como ela vai ser implementada, como se dará a prestação de contas, de que forma ela será efetivamente praticada. E é nesse contexto de aplicação da lei de acesso à informação que nós temos que discutir o papel das ouvidorias. Nós temos uma similaridade, uma profundidade muito marcante com relação à lei de acesso à informação. As ouvidorias, elas já estão preparadas para o atendimento ao cidadão, preparadas para o atendimento ao público, preparadas para o diálogo com a sociedade e nós, ouvidores, me permito dizer assim, nós, ouvidores, estamos mais acostumados ao trabalho de transparência, ao trabalho de prestar informações, ao trabalho de garantir o acesso a essas informações. Então, nós temos muita similaridade com o trabalho de compartilhamento das informações, com a transparência das ações e com essa formação de cultura que respeita o acesso à informação, que respeita os direitos humanos e que promove a cidadania. Então, nós temos alguns aspectos que nos trazem muita proximidade com a lei de acesso à informação. E as ouvidorias também lutam por reconhecimento dentro das suas instituições, também lutam por espaço nas suas instituições e por uma atuação compatível com aquilo que a sociedade apregou, com aquilo que a sociedade exige de uma democracia participativa e representativa. Então, nós temos, enquanto ouvidores, enquanto ouvidorias, um papel central na aplicação da lei de acesso à informação. Nós temos, nós somos, na verdade, um polo gerador de críticas, de sugestões, de manifestações, de denúncias, de reclamações. E a lei passa a ser uma aliada das ouvidorias, passa a ser uma aliada dos ouvidores, ela colabora com o fortalecimento das ouvidorias, com a capacidade de trabalho que as ouvidorias empregam nas suas instituições, e elas têm uma importância fundamental, ouvidoria e lei de acesso à informação, na estruturação de uma nova administração pública no nosso país. Então, as ouvidorias têm algumas características que são bastante similares e que podem ser equiparadas à lei de acesso à informação, como a objetividade, a transparência, a independência, a autonomia, uma menor resistência à divulgação dos dados e também à credibilidade e confiança. E aí, que me permitam, por favor, fazer um pequeno parênteses, uma das nossas metas, um dos nossos trabalhos é lutar para manter a confiabilidade e a confiança das ouvidorias no país. Nós temos hoje pesquisas confirmando que a população deposita confiabilidade e confiança nos ouvidores e nas ouvidorias. É claro que temos aí uma série de nuances que ligadas não só ao perfil da organização, mas também ao perfil dos ouvidores que atuam naquelas instituições. Mas, em geral, nós temos um perfil, uma representação social de confiança e credibilidade. E a ABO luta muito para que essa confiança, essa credibilidade que hoje faz parte da representação social das ouvidorias se mantenha e se perpetue na nossa população. Então, nós lutamos para que os princípios que norteiam as ouvidorias sejam mantidos em qualquer situação, em qualquer instituição, seja ela pública ou privada e repudiamos com veemência as ouvidorias que são criadas como fachada, como canais de comunicação exclusivamente para marketing, enfim, toda e qualquer atuação que desvie o real conteúdo das nossas ouvidorias. Então, nós, enquanto ouvidores, as nossas ouvidorias, já temos uma vocação pré-determinada pela representação social que conquistamos no nosso país. Então, as ouvidorias, elas estão, na verdade, me permitam a falta de modéstia, dizer que está um passo à frente em todo esse processo de democracia participativa. Nós temos um trabalho vinculado à garantia do direito, ao acesso às informações, e o direito à informação, todos os senhores sabem, é um direito importantíssimo e precede os demais, porque, se você não tem a informação, você não pode pleitear, nem pode reivindicar direitos. Então, para o êxito da lei, nós temos que entender que a ouvidoria tem um papel fundamental, porque ela já exerce esse diálogo com o cidadão e ela tem aí, nós agregamos às nossas ouvidorias mais um desafio. Não só o desafio de fazer as nossas ouvidorias funcionar, de representarmos efetivamente o nosso papel enquanto ouvidores na nossa instituição e na nossa organização, mas também o papel de agora acompanhar a implementação da lei de acesso à informação. A lei também de alguma forma coloca isso, mas criando um outro instrumento, que é o SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão. Esse Serviço de Informação ao Cidadão tem também muita proximidade com o trabalho desenvolvido pelas ouvidorias, porque a lei garante a criação desse SIC, desse Serviço de Informação ao Cidadão, de forma que ele possa atender, orientar o público, quanto ao acesso às informações, monitorar prazos, monitorar a tramitação de documentos, enfim, garantir a execução, a implementação da lei de acesso às informações. E, em muitos órgãos públicos, não quero correr o risco de dizer a maioria, mas eu acho que bem próximo da maioria, se não for a maioria, as ouvidorias passaram a ser responsáveis também pelos serviços de informação ao cidadão. Então, novos desafios, mas também novas funções para as ouvidorias públicas, que é de atender a população, receber os pedidos de informação, avaliar, encaminhar esses pedidos de informação ao cidadão, monitorar os prazos, fazer uma análise de mérito das respostas e retornar ao cidadão no prazo estabelecido na lei. Ou seja, as ouvidorias passaram a ter novos desafios e novas funções. Então, nós temos aí uma série de diversidade, diversidades em relação à atuação das ouvidorias diante da lei de acesso à informação. Não só a solicitação, o pedido dirigido ao SIC, realizar esse monitoramento, a tramitação de documentos, mas, principalmente, verificar os prazos para que a lei seja efetivamente cumprida. em relação à resposta, realizar o monitoramento da resposta, a análise de mérito, avaliar se ela é realmente satisfatória, se ela responde aquilo que foi efetivamente pedido, em caso da negativa de acesso, orientar e apontar ao cidadão quais são os meios de recurso existentes naquela organização. Em relação ao recurso, a ouvidoria também realiza o monitoramento da tramitação do recurso e avalia se o parecer dirigido à autoridade superior atende à análise do mérito. Em relação à resposta do recurso, também realizar o monitoramento da tramitação da resposta, apontando se ela foi satisfatória ou não, ou parcialmente satisfatória, digamos assim. O relatório. A leitra também determina relatórios, que hajam relatórios frequentes a respeito dos pedidos de informação à administração pública. Então, cabe também à ouvidoria participar ou até monitorar a elaboração de relatórios, contendo os assuntos, informações, as perguntas mais frequentes, com o fim de implementar efetivamente a transparência ativa. e também existe a possibilidade de pesquisas, pesquisas que possam, de alguma forma, avaliar a satisfação dos usuários de serviços públicos diante da organização. Então, a gente já tem uma estrutura, a estrutura existente das ouvidorias, essas ouvidorias já fazem um diálogo permanente com a sociedade, elas, de certa forma, já recebem o que a gente chama de pedido de informações, ela já faz um controle interno da qualidade da gestão, ela também evita negativas de informação ou quebra de prazos, e, com isso, ela incentiva todo esse processo que a gente denomina de transferência ativa. Então, as ouvidorias, elas passaram a ter um papel destacado e extremamente importante nesse processo de implementação da lei de acesso à informação. Eu trouxe aqui uma frase do doutor José Eduardo Romão, ouvidor-geral da União, que comenta o papel das ouvidorias em relação à lei de acesso à informação e diz o seguinte, a ouvidoria é o único equipamento público para garantir o acesso da população à informação. E o sucesso dessa legislação, a lei de acesso à informação, depende dos cidadãos saberem que têm esse direito para poder cobrar. Assim, a ouvidoria pode auxiliar nesse processo, já que 68% das ouvidorias federais recebem solicitação de informação e nós temos um know-how para garantir esse acesso ao público. Importante dizer que o doutor Robão fez vários seminários em órgãos públicos a respeito da implementação de acesso à informação e que a ouvidoria geral da União hoje tem um papel fundamental de monitorar prazos, processos e méritos de implementação na União como um todo. Em alguns momentos, a ouvidoria geral da União também foi estabelecida como instância recursal, no caso de negativa de informações e que nos primeiros 15 dias de implementação da Lei de Acesso de Informação, mais de 10 mil pedidos foram feitos à União de Informações Específicas. É bem verdade que boa parte desses pedidos partiu da imprensa como um todo, mas a imprensa se identificando como imprensa, ou jornalistas se identificando como cidadãos, mas que, no fundo, faziam o papel de interlocutores da imprensa para que se obtivesse informação. E o que a gente pôde observar foram muitas dificuldades na resposta desses procedimentos, principalmente o despreparo da estrutura administrativa para responder aos requisitos que estavam sendo solicitados. Então, as demandas da população não foram totalmente satisfeitas porque, apesar de ter havido um processo de implementação da lei de seis meses, não havia nenhum preparo em muitas organizações para uma demanda tão grande de informações. Muitos procedimentos burocráticos instalados na administração pública com o fim de evitar mazelas, com o fim de evitar corrupção, na verdade, hoje, eles se mostram como entraves para uma transparência mais aprofundada ou para aquilo que a gente chama de transparência ativa. Com isso, também fica extremamente prejudicado a agilidade no fornecimento das informações, porque os processos são longos, demorados, difíceis e burocráticos. A organização, a administração pública também não tem hoje tecnologia suficiente para poder ter esses dados de forma fácil, ágil, para que se possa, de maneira muito simples, dar a informação à população. Muitos, inclusive, dos procedimentos tecnológicos utilizados pela administração pública, até por uma questão de segurança, em muitos casos, são famosos procedimentos codificados, que precisam ser decodificados para serem oferecidos à população. e a gente também tem um processo que a gente tem que considerar que hoje nós temos um servidor público, em maioria das organizações, desmotivado, despreparado e nem um pouco sensibilizado para as demandas da população como um todo. Temos aí também um processo que tem que ser avaliado no decorrer de um longo período, que é a segurança das informações. não basta você dar a informação, mas dar a informação correta, dar a informação precisa, dar a informação verdadeira para que a população possa trabalhar efetivamente com os dados. É bem verdade que nós já estamos conquistando o nosso país uma série de organizações não governamentais, organizações da sociedade civil destinadas ao combate à corrupção, destinadas ao controle social, mas elas também enfrentam dificuldades no momento não só de pedir, que muitas delas têm dificuldade em saber exatamente o que pedir, como pedir, que período pedir, como também têm dificuldades para processar as informações recebidas. Logo no primeiro dia da implantação de a lei de acesso à informação, nós recebemos na Câmara Municipal de São Paulo um pedido de um cidadão pedindo a folha de pagamento dos últimos dez anos com todos os nomes, todas as gratificações, quinquênios, promoções, evoluções, todos os dados possíveis em relação à folha de pagamento dos últimos dez anos. Eu preciso confessar que nós estamos lidando com esse pedido até hoje, porque nós não tínhamos esses dados de maneira pronta, acabada, não tínhamos tecnologia para processar esses dados de uma maneira rápida, e tivemos a única missão que nós fizemos ali foi discutir com o nosso interlocutor, o cidadão, olha, como você quer esses dados, de que forma você quer esses dados, e mostrar para ele, abrir a estrutura, mostrando que nós não tínhamos aquela informação de maneira pronta e acabada. Então, mostramos para ele que, para isso, precisaríamos contratar uma empresa de tecnologia e que ficaríamos efetivamente vinculados ao prazo que essa empresa teria para fazer um programa que pudesse compilar os dados. Com isso, esse interlocutor mudou o pedido dele, passou de 2007 para 2012, só cinco anos, mas, mesmo assim, ainda é preciso tecnologia, ainda é preciso procedimentos necessários para que esse procedimento seja efetivamente atendido. Então, nós hoje também nos sentimos despreparados para poder lidar com alguns pedidos que chegam de uma maneira inusitada. Tivemos, por exemplo, um pedido de admissões e exonerações nos últimos cinco anos na Câmara Municipal, de todos, de todos os assessores, cargos comissionados, efetivos, inclusive os veradores que passaram pela casa nas últimas gestões. Ainda estamos trabalhando, ou seja, ainda fizemos, estamos dando uma equipe que vai lá fazer numericamente quantas, porque ele pediu mês a mês, quantas admissões, mas estamos conseguindo atender, já atendemos de um certo prazo, estamos terminando o prazo mais recente e conseguimos atender. Quer dizer, são coisas que a gente não espera, a Câmara tinha passado por um processo nos últimos seis meses que a gente chamou de transparência ativa, de colocar dados, de colocar informações, contratos, licitações, convênios, todos esses já estavam no site, então, nós nos sentíamos absolutamente preparados para enfrentar a lei de acesso à informação. Na verdade, a prática não se mostrou tão efetiva assim, e nós estamos lidando com muitas dessas dificuldades. Então, os nossos desafios, não só da Câmara Municipal, mas acho que das ouvidorias como um todo, da administração pública como um todo, é fazer com que os processos administrativos possam ser otimizados, possam ser racionalizados com a finalidade de atender melhor a lei de acesso à informação. Portanto, a nossa atuação enquanto ouvidores tem que ser também uma atuação preventiva, mostrando que daqui para frente os processos têm que ser transparentes, mas eles têm que ser racionalizados para que a gente possa evitar que pedidos cheguem, a gente forneça as informações antes, e se eles chegarem, nós que tenhamos esses processos classificados e com tecnologia suficiente para que a gente possa atender esse processo. A gente vai, então, enfrentar os mais diferentes desafios, os desafios técnicos, tecnológicos, os desafios de motivar e de trabalhar com servidores para que possam entender que as demandas da população são importantes para ele enquanto servidor, mas também enquanto cidadão, e vencer essa cultura que está sedimentada na administração pública de dificultar o acesso ou de negar o acesso à informação. Então, nós temos aqui um período bastante difícil, um período bastante complicado de implementação da lei, nós temos um processo que vai modificar essencialmente a estrutura da administração pública no nosso país, mas tudo isso depende da postura do cidadão, da maneira como ele vai exigir a apresentação dos dados. E, nesse aspecto, as ouvidorias têm um papel fundamental. Elas se colocam com essa linha de frente, com essa linha de diálogo com a população, mostrando, inclusive, de que forma os pedidos podem ser feitos, qual é a melhor maneira de se estruturar esses pedidos, de maneira que eles vão ser atendidos e, principalmente, estabelecer uma linha de proximidade com a população para que nós possamos efetivamente mostrar que não há nenhuma tentativa de dissimulação ou de não aplicação da lei, mas, ao contrário, que o nosso objetivo é que ela seja efetivamente implementada e implementada da melhor maneira possível. Então, o papel das ouvidorias, além de atuar especificamente no pedido de informação, no monitoramento de prazo, nas respostas e no processo de aplicação da lei como um todo, ela também tem um papel educativo, pedagógico, no sentido de mostrar à população como o pedido pode ser feito, de que maneira ele pode ser feito e de que forma ele deve ser encaminhado. e, por outro lado, também um papel preventivo importantíssimo no sentido de recomendar e preparar a instituição pública para atender as demandas da população como um todo. Então, eu trouxe, na verdade, algumas informações a respeito da lei de acesso à informação, mostrando para vocês, para os senhores especificamente, que as ouvidorias estão tendo um papel fundamental e crucial na implementação da lei. E eu trouxe dois exemplos, um mais próximo e um pouco mais distante, o exemplo do Conselho Nacional de Justiça, com intermédio de uma resolução do ministro-presidente, o ministro Ayres Brito, determinou que a ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça fosse a responsável pelo recebimento do pedido de informação dentro do Conselho Nacional de Justiça e o ouvidor do CNJ declarou que vai tentar obedecer a lei e agir com o máximo de agilidade possível e estabelecer uma meta própria de cinco dias para responder os pedidos relacionados à lei de acesso à informação. Ele destacou, portanto, que ele não tem todos os dados dos tribunais, evidentemente, que isso deve ser dirigido aos próprios tribunais, mas, quando for específico do Conselho Nacional de Justiça, que ele vai atender e estabelecer como meta cinco dias. Porém, ele também deixou claro que a ouvidoria do CNJ também pode ser utilizada como instância recursal quando houver negativa nos tribunais estaduais no acesso às informações requeridas. Então, ele se coloca como implementador da lei, como aplicador da lei, mas também se coloca como instância recursal. Trouxe também para vocês um exemplo, o exemplo da Câmara Municipal de São Paulo, do qual eu tive o privilégio de fazer parte. A ouvidoria também, por meio de um projeto de resolução, a ouvidoria também ficou determinada como o elemento que faria a aplicação e o monitoramento da aplicação da lei dentro daquela instituição. Então, a ouvidoria é responsável pelo SIC, que é o Sistema de Informação ao Cidadão, ela atende e ela garante a aplicação da lei e também orienta o público. Ela fornece informações, monitora prazos, requisita informações de todos os setores e também elabora os relatórios com fundamento na lei 12.527. Bom, de tudo que se pôde avaliar, eu fiz uma pesquisa bastante simples, vamos dizer assim, não muito aprofundada em relação à aplicação da lei para diversos órgãos públicos e pude observar que as ouvidorias estão realmente na linha de frente da aplicação da lei de acesso à informação. Isso significa que nós temos um papel crucial na aplicação, na implementação da lei, mas também temos novas tarefas e novas funções bastante desafiadoras, porque já havia uma certa... um certo rigor, digamos assim, das ouvidorias para com as suas instituições no sentido de fornecer informações, de fornecer dados. Esse rigor aumentou e agora ele tem um fundamento legal importantíssimo que é a lei de acesso à informação. Então, a nossa função passou a ser muito mais visível para a população como um todo. As demandas chegam de uma forma muito mais contundente, porque são agora fundamentadas em lei. Então, as ouvidorias passaram a ter novas atribuições, novos desafios e, portanto, vão se colocar de uma maneira mais rigorosa diante das instituições. Isso é importante para as ouvidorias, isso consolida as ouvidorias, fortalece o trabalho das ouvidorias, porém, traz maiores dificuldades na implementação das ouvidorias, no rigor com que elas atuam nas suas instituições. Então, eu gostaria de trazer essas informações como um elemento de reflexão. Acredito, como os nossos observadores externos, que a lei não vai se traduzir em realidade num momento próximo. Entendo que nós vamos ter um desafio de muitos anos para que a lei possa ser efetivamente cumprida e efetivamente trabalhada pela população como um todo, mas entendo também que as ouvidorias estão em um papel de destaque dentro desse processo. E acredito que discutir a lei, discutir o papel das ouvidorias, discutir dificuldades na implementação, desafios que se colocam na operacionalização da lei são fundamentais para que a gente possa adquirir alguns exemplos, alguns consensos, algumas uniformizações de entendimento que são extremamente importantes para que a gente possa atender aos princípios e aos objetivos da lei. Por fim, eu gostaria de dizer para todos os senhores que eu me sinto extremamente honrada de estar aqui e falar para uma parteia tão seleta e tão importante como os senhores ouvidores do Ministério Público sobre um aspecto tão importante da nossa democracia que é o acesso da sua informação e dizer que a Associação Brasileira de Ouvidores luta e vai continuar lutando pela implementação de toda e qualquer forma de acesso, de transparência e mais, vai continuar lutando também para que a função dos ouvidores sejam reconhecidas nas organizações e na administração pública. Me permitam tocar nesse aponto sobre esse aspecto também, fora um pouco do tema, mas nós, na Associação Brasileira de Ouvidores, costumamos receber uma série de dificuldades que são enfrentadas pelos ouvidores, tanto públicos quanto privados, no dia a dia, nas suas organizações, nas suas instituições. E defendemos o fortalecimento das ouvidorias, dentro das ouvidorias públicas, que haja um processo regulamentado de função das ouvidorias, regulamentado do papel das ouvidorias dentro das instituições, mandato, nomeação, formas de nomeação do ouvidor, e defendemos também a exclusividade do ouvidor quando exercendo o papel na sua ouvidoria. Sabemos que isso tem sido muito difícil em muitas instituições, o ouvidor pode ser aquela mulher que tem a voz bonita, gentil, educada, ou pode ser aquele senhor extremamente cavaleiro, que faz parte, que é gentil com todo mundo, que atende todo mundo, mas nós entendemos que o ouvidor é muito mais que isso. Ele tem um papel fundamental na gestão da administração pública. Ele é ferramenta de qualidade, ele é instrumento de gestão, ele não tem o poder de demitir, punir, evitar que procedimentos inadequados sejam efetivamente aplicados, mas ele tem o papel fundamental de recomendar, de divulgar, de dar transparência aos seus dados, e com a lei de acesso à informação, os relatórios da ouvidoria passam a ser públicos também, e devem ser divulgados pelo site das organizações. Então, nós defendemos um papel fundamental dos ouvidores na sociedade brasileira. Entendemos que é uma atuação importante, uma atuação nobre, porque ela vem consolidar todo esse processo que nós estamos atravessando ao longo desses 30 anos de aplicação, de redemocratização da nossa sociedade, e entendemos que os ouvidores e as ouvidorias têm uma função social importante. E essa função social está em compartilhar informações, em mostrar para a população que ela tem o direito de ser atendida, que a sua manifestação tem que ser acolhida e ela tem que influenciar os destinos da organização. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar para todos os senhores e me coloco à disposição para discussões e para informações que os senhores acharem convenientes e importantes. Muito obrigada pela atenção. Nós agradecemos imensamente as palavras da doutora Maria Inês em sua exposição muito útil, muito produtiva para os nossos conhecimentos a respeito da lei do acesso à informação. Colegas, a doutora Maria Inês tem que viajar de volta logo após o meio-dia e ficará conosco mais ou menos mais uma hora ainda. Com certeza, há indagações a serem feitas da doutora Maria Inês, troca de ideias, mas eu gostaria também, colegas, de abrir a nossa pauta ordinária do primeiro dia e saudando a doutora Maria Rosinete do Distrito Federal e Territórios, que já se encontra presente, mas abrir a pauta ordinária do primeiro dia, que justamente o assunto, o tema é a lei do acesso à informação e suas repercussões no âmbito das ouvidorias do Ministério Público. E eu coloquei aqui na pauta, especialmente considerando a resolução do Conselho Nacional, aprovada recentemente, em 28 de agosto, que regulamentou a implantação da LAI no Ministério Público. Então, eu não sei se os colegas receberam, mas está lá no Data Show. Eu vou fazer o seguinte, nós podemos, eu acho que podemos iniciar a discussão desse assunto à nossa pauta com a doutora Maria Inês e ressaltando o seguinte, doutora Maria Inês, as ouvidorias do Ministério Público são um pouco diferenciadas das ouvidorias públicas e, além do mais, nós estamos, são organismos muito novos ainda, que nós lutamos com o grande problema da deficiência na nossa infraestrutura, funcional, material. Então, por isso que essa questão da LAI para as ouvidorias assumirem a responsabilidade fica bem complicada e merece realmente muito estudo e muita conversa a respeito do assunto. A resolução do CNMP, colegas, não sei se receberam impresso material, ela diz o seguinte, no artigo 6º, cada Ministério Público deverá regulamentar em sua estrutura administrativa a unidade responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC, acessível por canais eletrônicos e presenciais em local e condições apropriadas para, e aí delimita atender e orientar o público e informar sobre a tramitação de documentos, protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. No parágrafo 1º desse artigo 6º, diz, o Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC, poderá ser operacionalizado pela ouvidoria ou outra unidade já existente na estrutura organizacional do Ministério Público. Bom, então, para início de conversa, eu lanço assim uma consideração que realmente eu entendo que este seria o momento e a oportunidade das ouvidorias do Ministério Público assumirem esse papel, mas eu ressalto que dependendo da situação de cada Ministério Público, vai ser difícil, vai ser difícil. mas nós podemos, então, fazer isso, colegas, desde que a ouvidoria receba a estrutura necessária e adequada para tanto pelos gestores da nossa instituição. Ao mesmo tempo que a ouvidoria pode assumir as atribuições da LAI, também poderá, será o momento para se estruturar com espaço físico, servidores, etc., etc., tudo aquilo que a maioria das ouvidorias do Ministério Público não tem atualmente e tanto reclamam que necessitam para o seu melhor funcionamento. Mas eu acredito que sem essa infraestrutura, nós temos exemplos, a maioria das nossas ouvidorias são muito precárias, como eu disse, é um organismo novo, talvez por isso os gestores ainda não estejam entendendo a real finalidade das ouvidorias do Ministério Público, mas quem sabe esse seria o momento. Mas sem essa estrutura, a maioria das ouvidorias não tem condições de assumir essas funções da Lei de Acesso à Informação. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos um serviço instalado e funcionando em que a ouvidoria não participa. Na reunião de Canela, foi exposto aos colegas pela promotora encarregada, a ouvidoria não participa diretamente do processo de informação. Nós participamos de uma comissão, uma comissão de apoio, mas foi criado um serviço específico de informação ao cidadão. vejam, colegas, que o MP do Rio Grande do Sul disponibilizou 30 funcionários, seis promotores de justiça e uma promotora encarregada de ser a coordenadora do serviço de informações. Está funcionando muito bem o serviço, o Rio Grande do Sul é um estado onde, talvez pela cultura do povo, existem muitos pedidos de informação, muitas reclamações, e o serviço está funcionando. e a ouvidoria participa de uma comissão que supervisiona esse serviço. Continuamos também com as nossas atividades de receber reclamações, inclusive informações, e ficamos mais na questão do Ministério Público, dos membros, dos promotores, procuradores e servidores. É só um exemplo que eu dou para ver a dificuldade de que as ouvidorias do MP assumam essas atribuições da LAI. E, se possível, os colegas conseguissem a instalação de um serviço semelhante ao do Rio Grande do Sul, seria ótimo, ou então a infraestrutura necessária para que as ouvidorias assumissem. Muito bem. Se concordam, então estamos entrando na pauta do primeiro item. Também a doutora Marinesa vai nos abandonar daqui um pouco mais, nós temos no intervalo do almoço. Vamos então, a palavra está à disposição dos colegas por ordem de inscrição. Eu vou anotar a ordem de inscrição. Gostaria de fazer um breve comentário. Vamos começar, então, com o doutor José Valdo. Eu só vou anotar, doutor José Valdo. Temos que ser bem objetivos, evidentemente, em respeito ao horário da nossa nobre. Mas eu queria, inicialmente, louvar a atitude do Conselho em convidando a doutora Maria Inês, que aqui demonstrou com muita galhardia o conhecimento profundo do tema. mas o meu questionamento e a angústia que me assola estando ouvidor do Ministério Público do Estado do Ceará é exatamente verificando que a afinidade, o espírito da lei compartilha com o ideal da ouvidoria, por ser a interlocução do cidadão. Mas, exatamente, por esse descompasso ainda que existe, estrutural, das ouvidorias. Não há um exemplo até que tivemos aqui testemunho como a ouvidoria relatada de uma forma bem clara da nossa querida colega doutora Marta no Piauí. Diferentemente, lá do Ceará, que estamos tendo um incentivo muito forte do nosso procurador-geral, mas, na realidade, doutor Inês, eu vejo uma angústia muito grande por esse descompasso. Na realidade, você, o Ministério Público ficar no front desse trabalho, que é um trabalho pleno de cidadania, diante dessa dificuldade que existe entre a estrutura de cada ouvidoria em cada Estado Federado, isso pode ser exatamente aquilo que a V. Exª previu, que essa lei vai ser implantada ao longo de uma conscientização. Não é a curto prazo. E isso, a ouvidoria do Ministério Público, que tem suas características, as suas peculiaridades. Assumir este front no front do trabalho, isso nos causa muita preocupação. Até entendo que esse exemplo do Rio Grande do Sul poderia nos levar a uma reflexão melhor como exemplo de uma forma mais pragmática. agora, a ouvidoria, a ouvidoria, ao meu sentir, assumir a responsabilidade direta, mesmo havendo este trabalho de transparência que é muito inerente à interlocução da ouvidoria, isso me deixa muito preocupado e isso tem me levado a muitas reflexões, onde também procurarei discutir abertamente com os órgãos superiores do Ministério Público do Estado de Ceará. Veja bem, nós temos naturalmente que ver que isso poderia nos levar a uma vulnerabilidade, a um desgaste, a uma descrença, porque, veja, nós, que assumimos a ouvidoria do Ministério Público do Estado de Ceará, estamos ainda discutindo o regimento interno da ouvidoria do Ministério Público que já data desde 2008 e que não houve oportunidade da ouvidora anterior levar a efeito quando havia uma previsão legal de se criar o regimento interno. Nós não temos uma estrutura organizacional da ouvidoria. Como, sem os elementos, sem os instrumentos, nós poderíamos assumir uma missão dessa envergadura. Isso é um momento que eu acho que eu conclamo ao Conselho Nacional e aos senhores ouvidores de cada Ministério Público aqui presente para que pudesse levar essa questão ao debate e vejamos dentro da estrutura de cada Ministério Público difícil encontrar um equilíbrio até que se discuta realmente se as ouvidorias estão prontas e acabadas a nível de Ministério Público. Então, eu queria colocar isso por esses problemas estruturais que enxergo e que me deixam muito pouco à vontade dentro dessa envergadura de preocupação. Doutora Maria Inês, eu só vou deixar mais dois ou três colegas se manifestarem e depois a senhora dar uma geral que com certeza toda a palavra vai ser semelhante à do doutor José Valdo. Pela ordem do doutor Celso, doutor Celso do Mato Grosso do Sul. É só uma posição a respeito da ouvidoria abraçar a atribuição também da lei de acesso à informação. Lá no Mato Grosso do Sul eu até me ofereci para a administração superior em colocar a ouvidoria à disposição. Eu penso assim, se eles não derem estrutura para o ouvidor também não terão meios para oferecer para um órgão separado no caso do SIC. Eu acho que o Conselho Nacional do Ministério Público foi bem sábio em deixar que cada Ministério Público resolva o problema seu. Eu não posso aqui sugerir que o Ceará haja uma forma. Então, eu vou trabalhar lá já me ofereci para isso porque eu acho que as atribuições são as mesmas e já falei para eles que eu vou precisar de mais funcionários então eu tenho certeza que eles vão me dar meios. Se eles não me derem meios também não irão dar meios se separarem a atribuição. e duas perguntas de posições da senhora. O artigo 10 da Lei de Acesso à Informação diz que qualquer interessado pode pedir informações. Qual a posição da senhora a respeito desse qualquer interessado? Precisa ter 18 anos ou nós vamos seguir a legislação que tem que é a lei civil do Código Civil sobre a responsabilidade? E uma outra é outra pergunta sobre a denúncia denúncia sigilosa se a pessoa pedir informação sobre alguma denúncia sigilosa quando a pessoa se identifica e pede que nós não revelemos quem é o denunciante. Se nós somos com a posição da senhora nós somos obrigados a informar quem foi quem foi que denunciou serão essas duas perguntas. A doutora Maria Inês está anotando as indagações eu vou deixar mais um pouco a palavra da exposição dos colegas no final a doutora Maria Inês faz uma explanação geral. Doutor Paulo Pimentel Seriam breves as considerações eu apenas deixo a ponderação dos colegas e gostaria de ouvir a doutora Maria Inês a respeito o SIC no meu entendimento é um serviço ou seja é uma atribuição a mais que nós ganhamos em perfeita consonância com o inciso 10 do artigo 129 da Constituição Federal que diz que outras atribuições previstas em lei deixam compatíveis com a sua finalidade ou seja o Ministério Público pode receber outras atribuições deixam compatíveis com a sua finalidade e esse serviço entre aspas é mais uma atribuição do Ministério Público especificando a lei para o Ministério Público se serão ou não absorvidas pela ouvidoria é uma questão aí de cada unidade federativa que a lei deixou para conformação no Rio Grande do Norte a lei foi regulamentada entre aspas antes do que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público a resolução é a 160 barra 2012 do Procurador Geral de Justiça e que com a minha quiescência deixou a cargo da ouvidoria a preservação do direito de acesso à informação e o velar diário para que as informações cheguem aos cidadãos de maneira satisfatória com base nisso óbvio toda a estrutura que se fizer necessária será fornecida pela Procuradoria Geral de Justiça não há como exercer um serviço a mais sem que a estrutura seja dada então obviamente que eu aceitei a medida em que a resolução prevê a concessão dessa estrutura naqueles estados ou na União nas unidades da União em que houver a previsão do SIC mas sem a estruturação da unidade eu acho que é inviável e aí efetivamente para garantir a própria LAI nós vamos ter que usar a atribuição expressa no artigo 130 letra A da Constituição Federal que ao tratar das ouvidorias do Ministério Público fala que nós em determinadas matérias devemos representar diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público e no meu entender esse seria um caso eu acho que nós podemos ter até vários casos de representar o CNMP em caso de prejuízo do acesso às informações ou de prejuízo às nossas atribuições institucionais em falta dessa estrutura e aí eu só deixaria até para o nosso exercício diário em investigações de improbidade administrativa por exemplo eu até vou deixar aquela questão que foi repassada da aplicação ou não eu gostaria de ouvir a doutora Maire Inês em relação à persistência do termo inclusive sigilo nas investigações policiais e civis referentes ao Ministério Público que é de civil a própria lei e a resolução do CNMP fazem a exclusão ou seja essas investigações não estão abrangidas pela lei até porque se a gente se tornar sigiloso agora cinco anos não o inquérito vai se tornar sigiloso enquanto necessário para a investigação e que não é demasiado mas eu deixo essa investigação perdão essa ponderação com relação específica aos dados e aí eu queria ouvir a doutora Maria Inês por causa do contato com o Banco Central como é que isso tem sido vivenciado em prática no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal que são normalmente os que recebem as verbas públicas como é que há uma decisão do Supremo Federal que relutaram em publicar e que o Ministério Público poderia revisitar diretamente as informações sobre verbas públicas em contas públicas até porque a informação evidentemente é pública mas a evidência agora talvez esteja ainda mais evidente de acordo com a LAI será que está eu deixo apenas para ponderação e eu queria ouvir a palavra da doutora Maria Inês pronto fica aqui doutor Milton do Paraná tem que apertar apertar no e a nossa ilustre palestrante gostaria de colocar apenas a reflexão de todos me parece que há alguma incompatibilidade em a ouvidoria assumir esse serviço porque a ouvidoria é um canal de acesso de pedido de informações mas não pode ser responsável pelas informações isso é a própria administração totalmente incompatível a ouvidoria não é o órgão responsável pela administração e pelo conteúdo o mérito da resposta é o canal a abertura pode ser pode ser o órgão de receber receber agora encaminhar não responsável pelo serviço e você trazer reflexão com a palavra o doutor Edson do Ministério Público do Trabalho ressaltando que eu não tinha dito no início doutor o Ministério Público do Trabalho ainda não tem ouvidoria e vossa excelência está aqui nos honrando com a sua presença e até está com a palavra então para qualquer esclarecimento a esse respeito e também a respeito do tema da nossa pauta por favor o Ministério Público do Trabalho tem ouvidoria ela foi implementada na gestão do doutor Otávio e assumiu uma ouvidora interina porque ela não tinha interesse e outras pessoas não podiam aceitar e ela teve o compromisso de ficar até a gestão do novo procurador que foi em outubro do ano passado doutor Luiz Camargo e aí ela saiu porque foi eleita só por aquele período estava vaga e eu saí do Conselho Superior nosso agora e fui nomeado o ouvidor do Ministério Público do Trabalho estou começando agora estou estreando e a minha manifestação é nesse sentido que eu ainda não tenho ouvido de ouvidor eu ainda tenho ouvido de Ministério Público e fiquei meio preocupado com a informação da doutora Maria Inês sobre a informação sem motivação isso me causou um certo impacto porque pelo análise da Constituição que eu fazia antes que a Constituição fala no interessado o artigo eu até tentei captar aqui a mensagem completa ele vai dizer todos têm direito a receber dos órgãos do público informação do seu interesse então colocou uma delimitação interesse e aí vem a lei de acesso a informação e ela fala em qualquer interessado e também diz que não pode ser exigido a motivação a administração não pode exigir motivação e adotando assim a terminologia técnica apropriada para mim motivo é uma coisa interesse é outra qual o motivo que você quer essa informação tem ódio dele qual o seu interesse acabar com a vida dele então a Constituição sempre fala interesse e a nossa e essa lei agora fala eu não posso exigir o motivo mas eu não posso dispensar o que a Constituição fala em interesse e a própria lei fala em qualquer interessado se a lei falasse qualquer um do povo qualquer um mas ela fala qualquer interessado então interesse para o direito tem um significado que é o justo interesse jurídico aquela coisa toda então quando foi dito ali isso me impactou eu falei não tenho ouvido ainda de ouvidor eu tenho que me educar para verificar então é um ponto que a gente poderia existe a famosa ponderação dos valores lá na Constituição a Constituição prega o acesso à informação mas ela prega também a eficiência da administração e aquele exemplo que ela disse que alguém pediu de 10 anos atrás aquilo inviabiliza a administração eu vou contratar uma empresa a preço que eu não sei e qual o interesse o custo-benefício para ele como eu não penso não cogito a existência de direitos absolutos todos os direitos são ponderados em interesse eu ainda me reservo o direito de como ouvidor pensar mais a respeito desse assunto mas só compartilhando com vocês essa minha preocupação desse acesso ilimitado aí tem que período prescricional o que ele poderia fazer com informação de 10 anos atrás tem toda uma preocupação que a minha cultura iniciante de ouvidor me deixou impactado para aceitar livremente assim doutor Edson então nos desculpando a presidência se desculpa pela falta de informação da presidência seja bem vindo então o nosso colegiado como ouvidor do ministério público do trabalho eu peço desculpa pelo meu órgão que não fez esse comunicado a nossa assessoria de comunicação deveria ter feito esse comunicado oficialmente então a desculpa não compete a mim ainda há tempo seja bem vindo sinta-se integrado ao nosso conselho pela ordem aqui o doutor Abraão de Goiás pediu a palavra os cumprimentos a todos especialmente ao presidente que bem dirige esses trabalhos doutor Guido Foz que nos acolhe nessa bela cidade doutora Maria Inês eu só quero me associar na verdade a as as reflexões do colega do Paraná e eu acho que esse é um assunto que a gente vai desenvolver ao longo das discussões aqui no nosso conselho mas eu não queria deixar de pontuá-lo com a presença da doutora Maria Inês tendo em vista a presença da doutora Maria Inês me parece me parece absolutamente também incompatível com a com as atribuições com a natureza jurídica da ouvidoria ser ela agente ativo na implementação da lei de acesso à informação nada obstante ser ela também um meio para a obtenção da informação ela como é que eu fico indagando como é que ela escrutinaria o serviço inadequado de de acesso o serviço inadequado de acesso dessa informação portanto eu eu fico eu fico pensando que as ouvidorias estão de alguma forma neste momento considerando que eu é uma especulação que faço que a inspiração dessas soluções vieram da controladoria geral da união que tem o seu o seu órgão de ouvidoria não independente não é vinculado a essa controladoria a ouvidoria geral da união que está vinculada a controladoria geral da união portanto um órgão dependente e que inspira de alguma forma essa solução no país inteiro especialmente no judiciário e no ministério público que tem na sua resolução pontos muito semelhantes à resolução do CNJ então me causa muito uma certa intranquilidade como ao doutor Riquel que esteja ouvidoria envolvida diretamente até mesmo como órgão recursal na nossa resolução do CNMP contempla a possibilidade de as de a ouvidoria daquele órgão receber manifestações não acolhidas nas unidades institucionais é outra mudança de rumo eu vejo de alguma forma eu acho que o CNMP pode até receber todas as deve receber as manifestações as manifestações não acolhidas os requerimentos não acolhidos mas a ouvidoria que papel teremos nós então no escrutínio efetivo do SIC em relação acho que a esse papel recursal para conhecimento sim porque daí encaminha para o órgão mas é exatamente mas não como para encaminhamento não para apreciação não, não, não apreciação não apenas como órgão para conhecimento eu acho bem por relevância você fala em relação ao CNMP isso eu acho que o recursal encaminha para o órgão competente pois não mas isso aqui o que eu quero trazer como órgão ativo não nunca sempre para receber e caminhar o que eu vejo é que parece se nós nos inspiramos se a nossa inspiração a inspiração de ouvidoria está na figura do ombudsman eu não sei se isso não representa uma mudança de rumo uma mudança de caminho uma mudança de caminho portanto eu deixo a reflexão reforçando os argumentos do doutor Riquel a respeito da nossa é um assunto que eu pretendia na verdade discutir ao longo da reunião mas não queria deixar de mostrar essa minha intranquilidade diante da presença da doutora Maria Inês colegas eu só vou passar a palavra a doutora Lúcia do MPM e encerramos então as participações porque a doutora Maria Inês não tem muito tempo para bom doutora Lúcia o MPM sim realmente não tem ouvidoria ainda e vossa excelência muito nos honra com a sua presença e quem sabe leve ao seu PJJ a ideia da necessidade de instalação da ouvidoria eu saludo a todos estou muito honrada em participar dessa reunião eu lá nós no Ministério Público Militar não temos ouvidoria nós temos o serviço de atendimento ao cidadão em que a demanda é grande quanto especificamente a lei de acesso à informação também temos recebido muitos pedidos mas lá encaminhamos a um setor correspondente e aí vem a resposta e o nosso serviço ou o setor ou mesmo o atendimento ao cidadão nós respondemos ao cidadão agora não somos apenas encaminhamos a resposta do setor competente o serviço de atendimento ao cidadão não dá a informação por si enfim é o setor competente e por hora está inclusive com a direção geral do Ministério Público Militar e eu agradeço a acolhida de todos é uma honra e um privilégio poder participar dessa reunião colega só mais dois colegas o doutor Gabriel e o doutor Gilson usam a palavra e liberamos depois então o horário eu vou ser rápido aqui uma palavra para a doutora Maria Inês o seguinte essa lei de informação eu sei é uma coisa nova então nós estamos começando a lidar com essa nova realidade então muitos problemas vão acontecer na administração existe aquela informação que está pronta existe aquela informação que tem que ser construída o acesso a informação que precisa ser construída não é isso lá o seu exemplo por exemplo não cumpriria a lei a câmara municipal lá de São Paulo não cumpriria a lei permitindo o acesso da pessoa à informação você quer a informação ela está ali ela não está pronta para te dar agora acesso a ela você tem então eu fixo o horário de oito da manhã às seis da tarde tem um servidor e uma mesa ali o livro que você precisar os dados que o senhor precisar estão lá o senhor vai compilar vai pesquisar é uma saída que eu acho que atende a lei mas o eu só queria assim colocar para a senhora essa questão de ouvidoria no Ministério Público ouvidoria no Ministério Público é uma espécie de patinho feio na instituição sabe não é que a gente esteja querendo ser cisne não mas a verdade é o seguinte é que essa ideia não foi aceita pelo Ministério Público sabe por muitas razões e o próprio Conselho Nacional ele fica patinando em cima disso aí então assim a gente discutir avanços sobre as ouvidorias eu acho que tudo isso é possível sabe doutora uma outra perspectiva agora na perspectiva atual em que o Ministério Público finge que tem ouvidoria finge que aceita ouvidoria o Conselho Nacional finge também não é isso então assim nós somos assim nós já estamos há alguns anos trabalhando essa questão de ouvidoria e na verdade a gente não vê avanço porque o Conselho Nacional é refratário essa ideia está engolindo isso porque é obrigado a engolir porque a Constituição impôs não é isso então assim é difícil para mim falou assim as ouvidorias podem assumir esse papel não é isso porque para mim eu não vejo nenhuma dificuldade mas desde que a gente tem assim por parte da instituição Ministério Público Brasileiro respalde você está entendendo institucional porque viveu o drama que a gente vive nas ouvidorias algumas ouvidorias elas são propostas políticas institucionais dos seus ministérios públicos a gente vê Rio de Janeiro vê Minas Gerais trabalhando isso assim a todo vapor agora em alguns estados a ouvidoria é como se fosse uma espécie de uma coisa indesejada pela administração então assim nós temos muitas realidades no Brasil não é isso então é preciso primeiro que o Ministério Público Brasileiro diga o que ele quer como ouvidoria para que depois a gente possa avançar porque sem isso doutor olha nós vamos ficar sabe perdidos aí eu estou pronto para assumir qualquer desafio como ouvidor agora desde que haja uma sabe uma definição do Ministério Público Brasileiro o que é ouvidoria o que isso representa e que a gente seja pelo menos aceito como instituição porque nós assim eu vivo essa situação essa angústia lá no meu estado não é isso e vejo essa angústia no Brasil somos o patinho feito do Ministério Público e vamos continuar enquanto a gente não tiver uma posição política correta com relação a essa instituição muito obrigado doutor Gilson de Pernambuco procurarei sempre eu quero também pontuar mostrar a minha preocupação e fazer cura as palavras do doutor Milton Riquelme nosso colega do Paraná do doutor Abraão Júnior nosso colega de Goiás eu vejo também uma grande incompatibilidade entre as atribuições e a natureza da ouvidoria e esse serviço do comitê de informações ao cidadão previsto na lei na LAI obviamente a ouvidoria pode receber seu canal de comunicação de sociedade e o Ministério Público e receber esses pedidos e informações mas deve direcionar a esse comitê ou o que tem atribuição para fazê-lo pode também receber reclamações em face da negativa desse serviço de fornecer as informações pretendidas pelo interessado ou porque também as informações devidas não estão no portal de transparência mas repito me causa preocupação e eu comungo do entendimento de que é incompatível com a natureza com as atribuições da ouvidoria esse serviço de prestar as informações ao cidadão como previsto na lei na LAI era isso era isso e para concluir a pedido doutor Jean Filippo do Rio de Janeiro eu queria agradecer a presidência essa deferência deu o que estava escrito por último eu só queria englobar exatamente isso que o doutor Gilson acabou de dizer eu acho que o papel dá um outro ângulo a esse debate eu acho que o ministério público vai ser o depositário é exatamente da demanda da sociedade de outros órgãos públicos que não irão prestar informação nós sabemos que foi criada uma lei e que é de a verba que é de a estrutura para isso ser cumprido me assustou o exemplo da doutora Maria Inês de alguém pedir 10 anos de informação nós temos que parar o ministério público para fazer isso será que é isso que a sociedade busca eu acho que essa lei eu acho que uma uma geração é até pouco para se discutir eu acho que deve deve a questão do interesse que o colega do MP do trabalho mencionou vai preponderar até porque nós sabemos como é feita a política nesse país se alguém quiser inviabilizar um procurador geral ou um secretário de estado ele vai propor diariamente uma demanda impossível de ser atendida e no final quando não for atendida por óbvio vai representar o MP através da nossa ouvidoria para que nós processemos aquele gestor então eu acho que nós estamos caminhando nessa lei eu acho que é um debate acho que essa questão do interesse é importantíssima de demonstrar o interesse como tudo qualquer direito tem que ser a ver a demonstração do interesse mas eu acho que nós devemos focar também no Ministério Público exatamente isso nós vamos ser demandados para outras instituições que todos aqui sabemos pelo menos no Rio de Janeiro o Ministério Público é um oásis perto da administração pública em geral nós lá prestamos as informações respondemos fazemos o possível agora é aquilo que o Gabriel nós estávamos comentando a informação que já está lá pronta formatada outra coisa é alguém me pedir uma pesquisa de 10 anos é muito diferente eu dou exemplo ao ouvidoria eu tenho uma cliente que já tem mais de 600 registros que me pediu cópia de todos os registros dela davam 2 mil folhas quase que eu tinha que imprimir para funcionar para fazer isso no Rio de Janeiro antes até da edição dessa lei nós temos uma legislação estadual que diz que eu posso cobrar sei lá 10 centavos 30 centavos por folha aí eu apresentei o custo ela viu não quis se desinteressou mas é muito fácil me trazer o trabalho me trazer a demanda e não tem nenhuma responsabilidade depois ela pega aquela pilha de papel e joga tudo no lixo há limitações em tudo até o tribunal de contas quando responde os nossos ofícios ele diz não procura no site toma em menta eu não vou te dar o processo inteiro que são 10 volumes então eu acho que nós vamos caminhar na lei mas eu acho que o papel do Ministério Público e da Ouvidoria vai ser mais de cobrança até do que de dar as respostas diretas muito obrigado doutora Maria Inês bom foram muitas questões nem sei se eu consigo tocar em todas mas é óbvio que nós não temos as respostas para essas angústias para essas reflexões algumas das angústias que os senhores apresentaram eu compartilho e tenho as mesmas preocupações quando eu fiz antes de vir para cá quando eu fiz a pesquisa para verificar como é que as ouvidorias estavam se enquadrando em relação à lei de acesso à informação eu confesso que fiquei surpresa por ver que a maioria das ouvidorias estava assumindo esse papel diante da lei de acesso à informações eu tinha o meu exemplo em casa que é o da Câmara Municipal e foi uma discussão muito grande dentro da Câmara teve um processo bem aprofundado com todos os setores inclusive para poder avaliar se havia outra forma de entrada dentro da Câmara e a gente chegou à conclusão de que não existia outra forma de entrada enfim teve uma série de questões que devem ser que foram avaliadas e que eu acredito devam ser avaliadas por cada uma das unidades da federação no caso do Ministério Público cada uma das suas unidades eu acho que a resolução apresentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público ela tem a grande propriedade de deixar a cada unidade da federação a discussão e a reflexão a respeito da utilização ou não dos serviços da ouvidoria para esse tipo de serviço proposto pela lei de acesso à informação porém quando ela diz que pode ser deixa na questão condicional de certa forma ela traduz o indicativo ela dá um indicativo em relação a forma de entrada desses pedidos da lei de acesso à informação então tentando avaliar algumas das questões que foram colocadas vou tentar seguir uma ordem a ordem de colocação eu vejo que muitos dos senhores reclamam da questão da estrutura da deficiência da estrutura do não reconhecimento da estrutura do Ministério Público em relação ao papel da ouvidoria enfim todas as dificuldades que não são específicas do Ministério Público mas são comuns de grande parte dos órgãos públicos é muito difícil lidar com isso é muito difícil ultrapassar esses limites propostos pela própria organização é motivo de muita luta de muito empenho do ouvidor e da estrutura como um todo geralmente essa questão está ligada ao gestor máximo se o gestor tem a compreensão do papel se ele tem a disposição em realmente implementar a ouvidoria ele vai e implementa se ele não tem essa visão se ele não tem essa disposição a ouvidoria fica lá como uma obrigação a mais daquelas que eu tenho que atender agora o fato é claro se a ouvidoria não tem estrutura e não foi reconhecida o SIC em geral não terá o mesmo reconhecimento e a mesma estrutura agora não sei qual é a estrutura do doutor Luiz Cláudio no Rio Grande do Sul mas o SIC dele está mais do que montado ele tem 30 pessoas para atender as demandas eu não sei se é pouco se é muito a estrutura ele é quem sabe mas ele tem 30 funcionários 6 promotores e 1 coordenador dessa estrutura como toda então ela tem todos os elementos do meu entendimento porque São Paulo não tem um décimo disso com uma população maior teoricamente doutor Fernando que me desminta ou não mas efetivamente tem aí uma discrepância entre as estruturas da mesma maneira que a ouvidoria talvez não tenha estrutura ou se que tem estrutura é uma coisa que chega a ser incompreensível por outro lado o doutor Valdo deixou muito claro a questão da vulnerabilidade da angústia que a gente sente em relação a todo esse processo é um peso além da medida em algumas instituições na ouvidoria da câmara que eu trouxe como exemplo nós deixamos absolutamente claros que a ouvidoria é responsável pelo recebimento do pedido pelo monitoramento dos prazos e pela avaliação de mérito da resposta em relação a satisfação ou não a demanda solicitada ela não é responsável pelo teor pelo conteúdo da informação o que ela pode em alguns momentos é retornar a resposta e dizer olha você não respondeu a pergunta você não deu a informação solicitada e se você não deu a informação explique se ela existe ou não se ela não existe nós não temos obrigação de dar outra decisão que nós tomamos em relação a esses pedidos é que o decreto federal que regulamenta a lei de acesso à informação ele deixa muito claro algumas questões em relação a pedidos desproporcionais ou desarrasoados essa expressão que eles efetivamente usam e alguns desses pedidos tem sido recusados e foi no projeto de resolução que regulamenta a lei de acesso à informação na câmara reutilizamos essas expressões mantidas no decreto federal em relação a pedidos desproporcionais e desarrasoados nesse caso especificamente do pedido de 10 anos de folha de pagamento foi discutida a questão da desproporcionalidade da desarrasoabilidade do pedido entretanto decidimos enfrentar o pedido mas fazendo algo que o senhor colocou é a cobrança dos valores imputados à administração pública em razão daquele pedido e aí eu entro numa outra questão que agora não me lembro quem foi que disse exatamente acho que foi o senhor em relação a doutor Gabriel em relação à mesa ao funcionário olha está ali a mesa ao funcionário está aqui o livro o senhor pode consultar em muitos casos tem sido dessa forma no caso da folha de pagamento não porque tem dados e informações pessoais dos funcionários tem número de dependentes tem endereço tem conta bancária entre outros dados que comportam essa questão então eu não poderia simplesmente permitir o acesso dele à folha de pagamento porque senão estaria comprometendo um outro princípio da lei que são o sigilo das informações pessoais é claro que olhando aquele pedido para mim ele tem obviamente o endereço certo ele deve estar pensando num determinado grupo de funcionários ou num determinado grupo de pessoas que ele possivelmente está procurando algo que aconteceu naquele processo naquele período só que como ele não relata especificamente o que ele quer e ele não relata especificamente os números nome das pessoas envolvidas naquele processo que ele está procurando a resposta o pedido foi genérico e a resposta também tem sido genérica então a empresa está repassando o valor que ela vai ter para fazer o desmembramento das informações pedidas das informações pessoais porque o programa já existe mas ele é contaminado pelas informações pessoais então ela está cobrando esse valor e o valor que a empresa está cobrando em todos os centavos está sendo repassado para o cidadão que fez aquele pedido e essa é a grande questão porque ele não quer pagar de 6 mil dos 10 anos caiu para 4 mil nos 5 anos que ele está pedindo e mesmo assim ele não quer pagar mas ele quer que o serviço público ofereça toda a documentação para ele sem contar o custo que isso vai ter em termos de papel e tudo mais que depois a gente vai verificar a gente não sabe nem como esse dinheiro por exemplo entraria para o serviço público de que forma ele vai ser contabilizado de que forma ele vai ser recebido enfim deixamos tudo isso para enfrentar no momento em que as coisas forem acontecendo bom uma questão muito discutida para os senhores em relação a incompatibilidade e até o processo de inspiração do Ombudsman da Suécia em relação a ouvidoria o modelo brasileiro de ouvidoria o Ombudsman da Suécia serviu de inspiração para o modelo de ouvidoria brasileira mas o modelo de ouvidoria brasileiro ele tem características muito específicas muito peculiares até porque o Ombudsman da Suécia ele atua no modelo de regime parlamentarista enquanto o nosso regime é de uma federação presidencialista então a gente tem distinções claríssimas em relação a esse processo o Ombudsman da Suécia ele adota e tem algumas prerrogativas que hoje são comuns as atuações do Ministério Público que entre aspas a gente chama de maneira leiga fiscal da lei o Ombudsman da Suécia faz isso então nós desenvolvemos um modelo específico de ouvidoria brasileira muito montado e pautado no serviço público numa prestação de serviços que a ouvidoria faz em relação às demandas da população brasileira exatamente por essa peculiaridade que tem o modelo brasileiro de ouvidoria de prestação de serviços inclusive na iniciativa privada não só na iniciativa pública mas na iniciativa privada também é que há essa contaminação da lei de acesso à informação com o papel da ouvidoria em muitos órgãos a única forma de acesso a única forma de entrada do cidadão é por meio da ouvidoria você não tem um serviço de atendimento ao cidadão o serviço de atendimento como tem as empresas com o serviço de atendimento ao consumidor você não tem o contato direto com o gestor você não tem contato direto com os cargos majoritários em determinadas situações então a única forma de entrada é a ouvidoria agora dizer que existe incompatibilidade eu acho que eu teria que refletir um pouco mais sobre isso eu acho que só a aplicação só a prática vai nos dizer o tamanho da responsabilidade e o tamanho da incompatibilidade eu acredito que desculpem a expressão nós estamos meio que voando a cegas voando a cegas porque utilizou-se as peculiaridades da ouvidoria a lei a lei de acesso a informação ela é mais realista que a nossa realidade porque ela é mais abrangente que em outros países ela é mais aberta do que em outros países ela é mais inovadora e não que isso seja um defeito ao contrário é uma qualidade porém a estrutura administrativa pública brasileira não está preparada para poder atender uma lei com tamanho abrangência e inovação não tem técnico e não tem tecnologia para fazer esse atendimento irá óbvio que a partir do momento que a lei entrasse em vigor que os pedidos começariam a surgir e com isso também as dificuldades então a gente vai conseguir avaliar e avaliar na prática o tamanho da incompatibilidade o tamanho da responsabilidade que algumas ouvidorias estão assumindo agora deixar muito claro o seguinte não existe uma receita não existe um formato que se possa considerar ou que a gente poderia chamar de tipo ideal nem de ouvidoria e nem de ouvidoria com relação a lei de acesso a informação por isso a troca de informações a troca de experiências a troca de reflexões a respeito do tema é extremamente importante eu acredito nós estamos apesar da lei já ter a sua vigência eu acredito nós estamos engatinhando nesse processo e a gente vai ter que avaliar na base da tentativa erro da tentativa e acerto esse é o processo agora em relação a outras questões vou mudando um pouquinho de assunto depois eu volto a questão do sigilo sigilo e anonimato duas questões absolutamente distintas assim como interessado e parte interessada também para mim são coisas distintas quero deixar muito claro para os senhores que eu sou socióloga eu não sou advogada mas eu faço uma leitura das demandas da população a minha leitura é uma leitura leiga em termos jurídicos mas aquilo que a população traz e que a gente procura refletir de acordo com o que a gente tem aqui nesse processo todo mundo sabe que o anonimato é vedado pela constituição mas o sigilo em muitas legislações que fundamentam ou regulamentos que colocam normas para as ouvidorias aparece a questão do sigilo e a questão do sigilo é uma questão que tem se demonstrado importante em alguns aspectos da administração pública eu fui durante quatro anos ouvidora do município de São Paulo e utilizei a questão do sigilo em várias situações principalmente situações que colocavam a saúde e a segurança do cidadão em perigo principalmente construção irregular comércio irregular denúncias a respeito de propinas irregularidades da administração pública e foi uma foi uma decisão enquanto ouvidora claro discutida claro que fundamentada mas foi uma decisão de preservar o sigilo e foi uma decisão de atender o que estava expresso na legislação que criou ouvidoria geral do município que se mostrou muito eficaz em algumas situações e que se demonstrou impertinente em outras tivemos casos de propina onde recebemos mantivemos o sigilo o sigilo foi ignorado pelos dirigentes mantido por nós e ignorado no sentido de que não vou trabalhar porque ela não é devidamente identificada e que se mostrou mais tarde absolutamente pertinente por uma atuação do próprio ministério público que investigou o caso manteve o sigilo dos denunciantes e acabou prendendo os fiscais que recebiam propina numa grande operação divulgada por toda a mídia e que depois levou a demissão do dirigente por não ter prestado atenção nas demandas que a população trouxe agora é claro que tudo isso tem que ter no mínimo um nexo de causalidade quem foi quando foi que horário foi com quem foi quer dizer não se simplesmente existe muita tentativa de falar fulano recebe propina tá como você sabe de que forma você sabe aonde essa propina como é que se caracteriza você escutou como é que você ficou sabendo enfim tem toda uma série de situações que se mostram necessárias em algumas situações porém eu tive caso onde foi mantido o sigilo um caso de pedofilia numa escola onde nós mantivemos o sigilo do denunciante e a justiça por meio de uma ação proposta pela denunciada determinou que nós entregássemos o nome do denunciante eu tive durante o período da ouvidoria do município eu tive duas ações em uma delas o juiz manteve o sigilo e na outra o juiz não manteve o sigilo não conseguiu manter o sigilo simplesmente determinou que nós entregássemos o nome do denunciante a angústia foi tão grande porque nós sabíamos que de alguma forma a pessoa que havia denunciado tinha algum risco não sei se divida ou não mas assim havia risco a sanidade a segurança daquela pessoa e fomos atrás da pessoa para avisar previamente que estaríamos fazendo aquilo entregando o seu nome por conta de uma ação de uma sentença judicial que nós recorremos e perdemos recorremos e perdemos e aí nós fomos atrás pedindo a pessoa que viesse até a ouvidoria que visse todos o processo que observasse nossos recursos e tudo mais para que ela pudesse se interar daquilo e se preparar para o que viesse dali para frente eu digo que eu vou dizer uma palavra cruel mas eu digo que tive sorte naquele momento porque a minha angústia era tão grande em fazer aquilo eu estava me sentindo inclusive tão constrangida porque a lei que criou ouvidoria determinava o sigilo eu garantia para a pessoa o sigilo e de repente eu tinha que quebrar esse sigilo em uma situação que eu considerava muito delicada e quando eu fui atrás da denunciante eu digo que tive sorte de uma maneira cruel ela havia morrido então entregar o nome dela para mim foi muito mais fácil porque a segurança dela não podia mais ser comprometida então eu acabei entregando o nome mas nenhuma repercussão dali foi para frente porque infelizmente ela tinha falecido e o caso não foi adiante então a gente tem essas dificuldades volto a dizer não existe uniformidade não existe receita de bolo e a gente vai atuando nessas ações de tentativa e erro tentativa e erro o mesmo eu digo para o doutor Paulo em relação ao sigilo dos inquéritos civis propostos pelo ministério público mas acredito que a lei dá algumas saídas para isso a lei dá saídas em relação ao acesso restrito a essas informações durante o período em que se concretiza esse inquérito enfim a gente tem algumas saídas e eu acho que a criatividade também terá o seu tom na hora em que a gente for aplicar esses processos eu fiquei um pouco surpresa com as questões colocadas em relação a ouvidoria do ministério público como o patinho feio a minha a minha a minha análise era diferente até pela existência do conselho nacional de ouvidores públicos reconhecido pelo conselho nacional do ministério público né pelas reuniões trimestrais que que vocês atuam frequentam então a minha impressão a impressão pessoal e a impressão da abo inclusive é uma impressão de que as ouvidorias tem dentro do ministério público reconhecimento eu não digo estrutura porque estrutura a gente sabe que é difícil para todo mundo mas o reconhecimento era uma coisa que para nós era tácita né e isso para mim é uma surpresa eu devo dizer que é uma surpresa e aí a gente a gente enfrenta essas questões em muitas outras instituições inclusive instituições privadas que não teriam obrigação legal em alguns casos de criar ouvidorias criaram ouvidorias e deixaram a míngua depois né diferente de algumas instituições privadas reguladas pelo pela união pelas agências reguladoras que determinam a obrigação de criação de ouvidorias o fato é que as ouvidorias elas tem vantagens para a população como um todo aquelas que nós sobejamente falamos aqui em relação a transparência ao acesso à informação a proximidade do cidadão com a instituição ao diálogo mas ela também tem algumas vantagens para a própria organização onde ela atua né em relação a tratar dos problemas dentro da própria casa em relação a saber com antecipação de problemas que o gestor às vezes não tinha conhecimento então a saber se existe algum desvio de conduta dentro da instituição da instituição tudo isso de uma forma ou de outra acaba caindo na ouvidoria e se o gestor souber aproveitar né as demandas que chegam à ouvidoria com consciência com assertividade fazendo o seu papel de gestor de maneira efetiva ele vai perceber que ele só teve lucros eu fui diretora do PROCON durante oito anos uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fui diretora do PROCON de São Paulo foi criar ouvidoria externa e criar ouvidoria interna porque eu tinha fiscalização eu tinha atendimento público eu tinha uma série de questões que eram sensíveis naquele momento e que poderiam ser passíveis até de corrupção então a ouvidoria interna ela estava lá para ouvir o funcionário para acolher as demandas do funcionário para me liberar desculpe a expressão mas é me liberar de qualquer tipo de tentativa de assédio moral assédio sexual e outros assédios que por aí por ventura se inventem né mas eu tinha também a ouvidoria externa que me trazia problemas em relação a qualidade do serviço prestado problemas em relação a prazos problemas administrativos que você como gestor muitas vezes não enxerga que podem ser problemas de facílima solução eu sabia que tinha acabado a água no bebedouro pelo reclamante e não pelo pessoal administrativo sabe um corrimão que a gente nunca pensou que seria necessário a pessoa pede ali enfim uma série de situações que você acaba analisando então a ouvidoria ela tem elementos importantes para o público externo mas também para o público interno portanto um gestor de visão mais ampla mais abrangente não vou nem dizer moderna mas visão ampla mais abrangente vai saber reconhecer o valor da ouvidoria e vai saber que utilizar as demandas da ouvidoria para gerir principalmente a parte técnica e administrativa do seu órgão vai só lhe trazer benefícios então eu sou uma defensora senão também não estaria sentada na posição de presidente da BO mas eu sou uma defensora irrestrita da ouvidoria como instrumento de gestão como ferramenta de qualidade então esse é um aspecto importante bom o doutor Jean falou da questão da incompatibilidade também mas falou também da inviabilização da gestão por uma quantidade exacerbada de demandas é uma preocupação eu acho que é uma preocupação eu acho que a imprensa principalmente foi com muita sede ao pote não que não tenha motivos não é essa a questão pode até ter pode até não ter mas assim se imaginar em 15 dias 10 mil pedidos é uma coisa estratosférica eu tenho certeza que a administração pública federal não tinha a noção de que isso ia acontecer naquele período e também tenho certeza que não estava preparada para isso tanto é que o doutor Romão teve que cancelar todos os cursos de capacitação de ouvidorias cancelar uma série de coisas porque ficaram absolutamente debruçados nessas demandas que estavam surgindo por conta da lei de acesso à informação agora a gente tem que fazer uma avaliação muito lúcida a respeito dos nossos passos daqui para frente e essa avaliação lúcida ela vai até na posição na postura que o Conselho Nacional de Ouvidores vai tomar diante da resolução do Ministério Público se é compatível com aquilo que os representantes aqui deste Conselho pensam ou seja cada unidade da federação vai determinar de que forma vai atuar ou se o Conselho vai expedir uma recomendação e essa recomendação pode ser no sentido das ouvidorias absorverem ou não absorverem esse trabalho então eu acredito que é uma decisão particular específica deste Conselho na qual eu não posso interferir e eu não posso sequer opinar porque eu acredito que vocês têm os elementos necessários para levar esse tipo de discussão adiante e talvez vocês precisem talvez de mais tempo para analisar os diversos exemplos dos diversos estados da federação e a maneira como eles estão sendo geridos e encaminhados em relação à vinculação das ouvidorias à lei de acesso à informação o fato é que nós estamos tateando que nós estamos caminhando não temos nenhum tipo ideal nenhum modelo ideal para dizer assim funciona ou assim não funciona e o nosso a nossa proposta aqui ao vir aqui falar da lei de acesso à informação é trazer esse tipo de dado esse tipo de informação para que vocês possam discutir refletir e julgar aquilo que for mais propício e mais conveniente de acordo com as demandas de acordo com a estrutura e de acordo com a responsabilidade que vocês têm no cargo de ouvidores do Ministério Público que como já disse desde o princípio goza da confiança e da credibilidade da população e que não pode ter a sua atuação maculada por questões relacionadas a deficiência na estrutura deficiência na falta de reconhecimento na ausência de reconhecimento enfim para finalizar eu gostaria de dizer o seguinte talvez não tenha respondido todas as questões levantadas mas eram muitas anotei e tentei fazer um um grande um grande panelão aqui da da situação mas quero deixar absolutamente claro que a Associação Brasileira de Ouvidores tem o maior interesse em continuar essa discussão com todos os senhores e vai acatar a decisão que vocês entenderem conveniente tomar mesmo que a decisão seja não tomar nenhuma decisão porém deixar muito claro que nós entendemos como muito importante todo esse processo pelo qual a gente vem passando e toda essa discussão que vem sendo travada porque no fundo no fundo ela vem engrandecendo o papel das ouvidorias ela vem fortalecendo o papel das ouvidorias e fortalecendo a atuação dos ouvidores então de antemão eu deixo claro e deixo aqui a minha opinião em relação a esse processo dizendo que ele é favorável sim às ouvidorias ele é favorável sim ao contexto da redemocratização do nosso país e eu acredito que embora talvez a lei tenha aspectos intempestivos embora a lei tenha aspectos incompatíveis com a a própria postura do cidadão brasileiro eu acredito que todo esse processo ele vem em razão do nosso crescimento não só o crescimento econômico como se diz por aí mas principalmente o crescimento no processo de incorporação da cidadania que eu acho que a gente está longe anos luz de uma cidadania mais abrangente mas que eu acho que é um processo em espiral um processo em crescimento e se toda essa discussão vem favorecer um 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 crescimento uma evolução do processo de cidadania na sociedade brasileira então mais uma vez obrigada por terem ouvido obrigada pelo convite quero deixar claro aqui o restrito apoio da abeó ao conselho nacional de ouvidores do ministério público e dizer que contem com a abeó seja qual for o processo que vocês vão adotar daqui pra frente muito obrigada doutora Maria Inês é só para que a senhora não leve uma ideia errada do nosso conselho nacional só para dizer o seguinte o conselho nacional senão que existe há pouco mais de três anos e a finalidade realmente para que foi criado é exatamente essa de sensibilizar os gestores reunir os ouvidores e tentarmos fazer alguma coisa em prol da estruturação das ouvidorias do ministério público que são também organismos bem novos mas a finalidade é essa a ideia do doutor Mauro Flávio dos fundadores do conselho foi essa para que possamos levar as ouvidorias adiante no verdadeiro papel que elas representam no ministério público o tempo ainda é curto para isso mas pensamos realmente numa evolução e chegarmos a esse ponto de estruturarmos devidamente as ouvidorias então o conselho é com esta finalidade essa é realmente a impressão que eu tenho do conselho muitos ouvidores tem outros fóruns outros conselhos tem o fórum de ouvidores universitários fórum de ouvidores da saúde fórum de ouvidores da educação enfim nós temos vários outros fóruns e todos eles contribuem muito para o processo de fortalecimento das ouvidorias e realmente de sensibilização dos gestores que a gente sabe que é extremamente importante para o sucesso das ouvidorias obrigado então agradecendo mais uma vez imensamente a participação da doutora Maria Inês a sua disposição de vir até aqui nos dar esta palestra muito elucidativa e essa troca de ideias eu gostaria de pedir ao doutor Guido que passasse a doutora Maria Inês uma lembrança uma recordação do Ministério Público de Santa Catarina pela sua participação uma modesta lembrança do doutor Guido aqui acompanha uma encadernação sobre o turismo em Santa Catarina e nós temos aqui duas obras uma história de vida dos nossos promotores mas uma outra obra de grande relevância que eu pediria que a senhora tivesse uma atenção especial é sobre um diário de campanha escrito pelo general José Rosas que comandou a dispersão dos chamados jagunços na região do Contestado que só não é mais importante do que Canudos porque nós não tivemos um Euclides da Cunha mas é uma obra monumental que retrata toda a formação histórica da nossa região e uma língua muito ferina que ele já dedilhou nos períodos de 1914 a 20 sobre as nossas práticas e condutas não muito republicanas na nossa vida diária doutor Guido vou ler com o maior interesse porque como eu disse eu sou socióloga e dediquei parte dos meus estudos a movimentos messiânicos e estudei um pouquinho do Contestado com certeza muito obrigada vou suspender por um minuto a sessão para acompanhar a doutora Mairesta até a porta eu peço licença então os senhores para me ausentar mas de antemão agradeço a atenção e a hospitalidade muito obrigada aplausos 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 tchau tchau Obrigado.